Bom, já estamos de volta, né? Nesse nosso último bloco de entrevistas. Hoje o Grupo Diário recebe aqui com grande prazer o doutor Roberto Perto e a Raquel, candidatos pelo Solidariedade à Prefeitura de Teresópolis no próximo dia 3 de junho. E o nosso último bloco, você sabe, tem o tema escolhido, claro, são três temas distribuídos ao longo da entrevista, mais três minutos para assuntos gerais escolhidos pelos candidatos. E nós vamos falar, nesse último bloco, de serviços públicos. Eu vou conversar com a Raquel, mais uma vez. Raquel, serviço público é um tema muito amplo, né? A gente pode entender a própria saúde como um serviço público, diversas áreas como serviço, a própria educação e tudo mais. Mas, dentro do serviço público, temos algumas questões pontuais que são muito emergentes, né? Coleta de lixo, iluminação pública, manutenção de vias públicas. Fica até difícil da gente delimitar, dadas as dificuldades. Quando vocês criaram o programa de governo, vocês conseguiram delimitar essas ações emergenciais que a gente falou nos últimos blocos? Bom, Anderson, eu acho legal lembrar que, em 2006, Peto, durante o governo de Peto, ele fez o plano diretor de desenvolvimento sustentável. Nesse plano diretor, foi escolhido pela sociedade civil organizada que a cara de Teresópolis, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento, ela tinha a cara de turismo, ela tinha a vocação para agricultura, ela tinha a vocação para ser um polo de excelência em educação e informática, que é a indústria limpa. E aí, naquele momento, em 2006, foi apontado várias vertentes em que o município precisava crescer. Evoluir. E uma delas era o serviço público. Então, eu lembro, eu como dona de casa, sou dona de casa também, não só trabalho, eu também sou dona de casa. Eu sabia que dia que o meu lixo era recolhido. Eu morava ali na subida dos artistas e eu sabia, lá passava coleta de lixo, segunda, quarta e sexta, oito e meia da manhã. E aí, eu ia lá e colocava meu lixo lá de fora. Em relação à iluminação, eu tenho filho adolescente. Então, assim, eu passo pelas ruas e fico com medo. Apesar de Teresópolis ser uma cidade que não tem perigo, que não existe uma criminalidade, de ser segura, eu tenho medo da minha filha andar pelas ruas escuras. Então, sim, esse é um assunto importante. Então, doutor Roberto... Roberto, isso que a Raquel falou é muito importante, porque às vezes a gente não percebe, mas o simples fato de saber o dia e a hora, às vezes nem só a hora, mas o dia, pelo menos o dia que a coleta vai estar ali, você evita uma série de outros problemas, como o acúmulo de lixo nas ruas e tudo mais. É lamentável que chegamos nesse ponto. Durante a nossa gestão, a coleta era feita pela prefeitura, tinha aprovação de 90% e funcionava muito bem. De lá para cá, se terceirizou, eu não tenho nada contra a terceirização, mas eu acho que ela tem que ser feita de forma racional. Tem coisas que dá para você fazer, tem coisas que você não dá para fazer. Eu não terceirizei durante o meu governo, porque eu sabia que não tinha dinheiro para pagar. Mas fizeram de uma forma assim, que simplesmente se desmobilizou a prefeitura para realizar esse serviço. Hoje, a minha vontade, pessoal, é de retornar a coleta de lixo para a prefeitura. Não terceirizar a coleta de lixo. Só que, por que eu falo que é vontade, pessoal? Tem que saber se é possível. O que eu tenho que ver hoje? Que a gente não tem estrutura, vai demorar algum tempo para montar essa estrutura toda. A gente não tem, não sabe exatamente, dimensionar o número de funcionários que tem hoje no serviço público, até porque muita gente boa aposentou. Aposentou. Então, não dá para a gente hoje vestir um santo, mas vestir outro. Não tem como. Então, tem que ter. A vontade que eu tenho é essa, é de fazer que a coleta retorne ao controle da prefeitura, seja feito pelo funcionalismo público. É uma forma até de você economizar e ter dinheiro para pagar o salário, porque ele já está ali para trabalhar. Verdade. Entendeu? É questão de otimizar realmente. Agora, qual a dificuldade que vai se ter no primeiro momento? Você não tem um caminhão funcionando na prefeitura a mais? Na verdade, a frota da prefeitura acabou toda. Acabou toda. E, pasmem, senhores, a única frota que ainda tem um pouquinho é na saúde, que tem veículos novos na saúde, há mais de seis meses, e que não está rodando porque não consegue fazer seguro. Anderson, é brincadeira. E aí não tem carro para levar o paciente para tratamento fora do domicílio. E a gente lembra que na nossa época o transporte escolar era feito por ônibus da prefeitura, hoje é terceirizado. Então, essas questões criaram esses ralos, que o dinheiro vai embora. Eu não vou afirmar aqui que é ralo de corrupção. Eu não posso fazer isso. Mas não deixa de ser um ambiente propício a isso. Então, o que nós temos que fazer? O máximo possível absorver os serviços pelo quadro da prefeitura. E aquilo que não dá para fazer? Criar instrumentos de controle. Não tem outro jeito. É igual a nossa casa. É igual a nossa casa. Você tem que ter controle. Você está comprando, você tem que ver o que você está recebendo. Você mandou alguém fazer algum serviço, tem que ver se está sendo feito. É o famoso dar o confere. E que a gente não tem... E aí precisa ter uma equipe de confiança para isso, porque a gente não tem muito tempo. E eu sofri muito com isso, sabe, Anderson? É. A falta do confere. Doutor, eu queria pontuar essa questão do desmonte da máquina pública. Porque, como o senhor disse, o senhor saiu da prefeitura, tinha o serviço público sendo guiado pela força mesmo da gestão municipal. E aí se terceiriza um monte de coisa. Esses serviços não estão sendo prestados, porque, é claro, por óbvio, não está sendo prestado. Quem é morador de Teresópolis sabe disso. A gente não está fazendo aqui nenhuma colocação nem acusando ninguém de nada. Ele não está sendo prestado. E esse desmonte foi sendo feito. As estruturas foram sendo perdidas. Dá para recuperar isso? Quem foi responsável tem que ser responsabilizado? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que tem que ser responsabilizado, sim. Mas a nossa forma de entender isso é um pouco diferente do que está sendo dito para as pessoas. Porque o que estão falando não pode ser feito. Tem gente que diz, vou fazer auditoria na prefeitura. Olha só, a prefeitura tem o seu sistema interno de auditoria e já tem a auditoria externa, que é o Tribunal de Contas. Por órgão capaz para isso. Que é o órgão capaz para isso. Então, se você tem interesse em ser transparente, se você cria uma estrutura que funcione, você faz isso internamente. Hoje, a prefeitura não pode contratar auditoria externa. O Tribunal de Contas não permite. Então, estão vendendo um peixe para as pessoas, porque o povo quer ouvir isso, sabe? Mas nós temos que fazer o seguinte, o que é? Olha só. Criei um sistema de controle. Se pagava, por exemplo, por 200 toneladas de lixo por dia, que entrava lá, e eu estou com controle hoje, só estou recolhendo 100, para ter certeza, meu amigo, que eu vou pegar isso aqui, vou encaminhar para o Tribunal de Contas, vou falar, olha, está aqui, Ministério Público, está aqui, vê o que aconteceu. O responsável tem que aparecer. O responsável tem que aparecer, alguém tem que pagar por isso. Essa conduta nós vamos ter sim. Por quê? Porque nós estamos pagando essa conta, Anderson. Nós. Nós, porque, ah, mas, ô Pedro, você não pagou mais o teu imposto por causa disso. Não, mas olha só. Mas o meu imposto foi desviado. Deixou de pagar o funcionário, deixou de ter algum serviço de contrapartida para nós. Então, é assim, ponto de honra, realmente, a gente, modernizar a máquina pública, criar esses sistemas de controle. Eu costumo dizer, Anderson, que eu não só acertei no meu governo, não, tá? Eu cometi erros também. Graças a Deus, eu fiz isso muito claro. Nenhum que prejudicou o município, que deu prejuízo ao município, que perdeu dinheiro. Eu não tive um processo que desviou dinheiro, que comprou um troço que custava um por dois. Não tenho nada disso. Mas a gente erra também. Ninguém acerta tudo. Jesus Cristo vai agradar todo mundo, não sei o que vai agradar. Mas eu não posso repetir os erros do passado. Certamente eu vou ter novos erros, mas os do passado eu não posso repetir. Por isso que eu digo que a gente tem experiência hoje, para tirar a Terezópolis desse estágio que está. Que realmente, cada dia mais, eu dizia, na época do Jorge Mário, depois a gente falou, olha só, chegamos no fundo do poço. Aí depois entrou a Arley. Cavaram um pouco mais o poço. Cavaram mais o poço. Aí depois entrou o Marcinho, não vai falar, porque foi muito pouco tempo. Mas aí entrou o Tricano. O poço afundou mais ainda. Aí foi com os cavadeiros. Entendeu? Então, gente, sabe, a gente está num ponto assim que não tem como. Ou se muda, se transforma isso, ou fica muito difícil. E aí eu cito, desculpa só para complementar, eu cito uma questão importante. Porque tem muita gente que fala, ah, tem que ser a velha política, a velha política. Presta atenção, gente. Não existe velha política e nova política. Não existe. Existe a política. E existe o caráter da pessoa. Tem gente que representa a nova política, mas os atos são da velha política. Nós estamos vendo isso na rua o dia inteiro. Então, hoje em dia, é muito fácil você discursar. Agora, temos que lembrar que essa eleição foi uma prefeitura com dois anos, quebrada, e que qualquer um que entrar ali, se não souber como vai trabalhar, se não tiver um pouquinho de experiência, não vai fazer nada. Ele vai levar o primeiro ano para aprender, o segundo para lutar pela reeleição. E o povo, mais uma vez, vai continuar assistindo. E olha só, eu falo para você, dentro do espaço, mas eu falo para você, que não quer votar em ninguém. Porque, olha, a quantidade de pessoas que não quer votar hoje é muito grande. Infelizmente. Mas eles têm razão. Porque o político, de uma forma geral, ele perdeu o crédito. Eu dizia, algum tempo atrás, que nós íamos passar por uma crise que as pessoas de bem não queriam mais participar da política, até sofrer o suficiente para querer voltar e retomar as eleições. Estamos passando por isso, sim. Mas você tem que lembrar, você que não quer votar em ninguém, que se você não votar, alguém vai votar por você. Não no número, mas o voto dele vai valer dois. E aí, esse voto foi comprado por R$ 50, foi comprado por R$ 80 por dia, foi comprado por R$ 250, foi comprado por uma promessa de emprego. E é essa conta que a gente vai pagar sobre nós. E não adianta você depois ficar na internet reclamando, mandando lá para, aqui para a DBDária reclamação, lá para a gente com a reclamação, que está desassistido. Porque você não participou do processo. Tem que participar do processo, sim. Desculpa, você ia perguntar para a Raquel. Eu ia perguntar, Raquel, justamente sobre essa questão da participação popular. A gente está com uma população descrente mesmo, Raquel. E você que vem aí com experiência dessas duas instâncias, tanto a questão da administração particular quanto a administração pública, como é que a gente convence esse teresopolitano, por exemplo, que já não quer mais acreditar nas pessoas? Na verdade, o meu olhar é diferente. Eu acho que hoje, em Teresópolis, você tem a participação, sim. Você tem a participação dos conselhos, você tem a participação do Observatório Social, que é muito importante. A implantação do Observatório na cidade foi de suma importância. Então, hoje, o que você tem que fazer é capacitar. Você tem que chamar a população para dentro da administração pública. É assim que o administrador moderno, o gestor público moderno, trabalha. Não é com falsas informações. O gestor tem que se capacitar também. Então, é assim que você chama a população. As pessoas querem saber, mas, no momento em que há dificuldade em se entender a informação, claro, fica cansativo. Então, no tempo de Beto, ele também fazia isso. Eu não sei se ele lembra. Nós capacitávamos todos os secretários municipais. Então, toda vez que um secretário municipal era trocado, ou saía, enfim, nós dávamos uma aula sobre orçamento público. Então, os secretários sabiam do que estavam falando. Justamente porque o orçamento público é difícil. As peças de planejamento são difíceis. Você tem o PPA, tem a LDO, tem a LOA. Elas são de difíceis de entendimento. Então, pedir para a população para entender isso também é difícil. Então, o que você tem que fazer? Trazer a população para dentro da prefeitura. Participação mesmo na administração. Participação popular. Muito bacana. Bom, vocês querem acrescentar alguma coisa? Estamos com um tempinho ainda? Eu acho que só... Quando eu mandei um pouquinho de educação naquele tema, eu estava falando e comentei que eu dizia, na minha época, que o professor tinha que tocar o seu rumo. A gente só estava instrumentalizando. E aí eu quero dizer, aproveitar a audiência, que a gente não acabou não falando sobre educação, porque os temas são... O tempo não é tão grande assim, mas eu não quero uma secretária de educação do PETRO. A gente tem passado por isso e tem visto o prejuízo que se tem dado, porque muda de acordo com a vontade do gestor e não com a vontade da educação. Eu quero uma secretária de educação da educação. Escolhida por eles. Escolhida por eles. A gente vai fazer, vai pedir que eles possam escolher, indique o secretário, criar uma forma disso, para que a gente possa realmente fazer a coisa andar. Eu não tenho vínculo com ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. A gente quer trabalhar certo. Quer trabalhar certo? Deixa eles se tocarem. Eu acho que vai ser bom para a cidade, vai ser bom uma experiência que vai ser muito importante. E cabe a gente o quê? Ajudar, capacitar, orientar. E tem muita gente boa na rede, sabe? Muita gente boa. Não tem que trazer ninguém de fora. Essa ideia é que é muito difícil de a gente aceitar. Realmente é usar o que a gente tem, prestigiar o nosso funcionário e capacitar o funcionário para isso. Parabéns, Pedro. Bom, nós vamos agora, então, para nós, nesse nosso último momento. Temos três minutinhos para que os candidatos falem a respeito dos assuntos gerais, as suas livres escolhas. Raquel, só faz a sua despedida, que você sabe que eu falo muito, mas faz a sua despedida, Brubé. Bom, eu queria lembrar que o tempo é muito curto e é tudo muito corrido. Essa coisa da educação escolher seu gestor é de suma importância, para dar continuidade à educação, a um plano educacional dentro da cidade. Eu lembro que lá atrás existiam muitos comentários dentro da prefeitura que, poxa, Peto não tirou essa pessoa, essa pessoa era de A, B, C, essa pessoa faz política contra dentro da prefeitura. E hoje a visão é essa, não tem que perseguir ninguém. O funcionário tem que trabalhar muito à vontade, porque ele estando feliz, a população com certeza será bem atendida, estará feliz. Então, é só agradecer. O chicote ficou para trás. Olha só, gente, eu queria agradecer mais uma vez à TV Diário a oportunidade. e quero dizer para você que eu pude estar em casa muito tranquilo, até porque são dois anos de mandato, a prefeitura é quebrada, assistindo. O ministério está me expondo a todas as respostas que a gente está tendo. Mas é que eu sou candidato, sim, tem muita gente espalhando, que a Peto não vai conseguir ser candidato. Vou conseguir ser candidato, sim, sou candidato, e em prol da minha cidade. A nossa campanha está na rua, é uma campanha modesta, não é uma campanha milionária, por dois aspectos. Primeiro que nós sabemos, quando eu falo nós, a gente vive mais ou menos a mesma coisa, as dificuldades que a gente tem hoje com a imprensa, vive imprensada, mas o meu dinheiro foi suado. E eu não tenho parceria com ninguém, não tenho nenhum empresário me bancando, não tenho ninguém com interesses naquilo que eu vou fazer para poder investir. Então, as campanhas são milionárias. Então, você não vai ver a campanha milionária do Petro na Rua, mas a campanha está aí, sim, e é uma campanha que é do pé de ouvido, que é buscar, conscientizar a população da importância do voto. Quem hoje está recolhendo dinheiro para uma candidatura, está vendendo a prefeitura. Esse dinheiro vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde, e vai ser cobrado da gente. Nós passamos por isso, nós sabemos como é que é. Então, tem que ter muita atenção, ver quem é quem, e tenho a certeza de que a gente vem para trabalhar, não vem para brincar. Eu já potei meu nome na história como prefeito, e vou colocar em julgamento novamente. Mas tenho certeza que, com a bênção de Deus, com a ajuda de vocês, a gente vai tocar e levantar a nossa cidade. A gente agradece demais a participação do Roberto Petro, da Raquel, aqui hoje, nessa série de entrevistas, agradecendo ao partido também, por ter aceitado o nosso convite aqui de participação. Uma boa sorte para vocês na campanha, boa sorte no próximo dia 3. E você que está em casa, a gente segue aqui com a nossa série. Amanhã teremos a participação dos candidatos do PP, estarão aqui comigo o Kinkas e o Marcão. Nós vamos falar sobre as propostas também do PP. Lembrando que, além de termos amanhã, na nossa edição impressa, toda a matéria, a cobertura de tudo que foi dito aqui hoje, todos os assuntos, as colocações, parte das propostas, você também tem acesso lá no nosso canal do YouTube, em até 24 horas após a entrevista, a gente disponibiliza o material todo, toda a entrevista, todos os três blocos para você rever, fazer os seus apontamentos e fazer as suas anotações, para quando encontrar com um candidato na rua, fazer lá a sua cobrança, perguntar a respeito do que foi dito aqui também. Tenham todos uma excelente quarta-feira para você que nos assiste ao vivo e para você que nos assiste nas reprises. Muito obrigado pela sua escolha e amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Beijão e até a próxima. Música 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 Música